Os dados divulgados no Censo Escolar da Educação Básica de 2022 fazem um raio-x do cenário educacional do país com informações importantes, principalmente após a piora dos indicadores por causa das restrições enfrentadas durante a pandemia. Evasão escolar, procura por matrículas, queda na educação de jovens e adultos aparecem nos dados da pesquisa estatística divulgada pelo Ministério da Educação nesta quarta-feira. E sobre este assunto, eu conversei com o educador e professor da USP, Mozart Neves. Em primeiro lugar, nos mostra claramente que estamos voltando ao período de pré-pandemia, ou seja, 2019, no que se refere o acesso à escola, desde a creche até o ensino médio, portanto, toda a educação básica, houve aumento de matrículas, tanto no ensino público como no ensino privado, mas particularmente no ensino privado, foi um aumento de quase 10%, 10,1% em relação aos dados de 2021, o que mostra que a escola, do ponto de vista de matrícula, está retomando a sua normalidade, mas temos ainda desafios que o censo também nos mostra. Em primeiro lugar, fica muito claro que ainda temos que fazer o esforço de fazer com que mais de um milhão de crianças, de 4 a jovens de 17 anos, que estão ainda fora da escola, e isso principalmente está localizado na pré-escola, 4 e 5 anos, e principalmente nos jovens de 15 a 17 anos. Esse é um desafio. Um outro desafio que também o censo aponta é em relação à questão da educação de jovens e adultos, o chamado EJA. Quando a gente fala na evasão de 4 a 17 anos, que também fica bem pontuada no censo, a gente precisa pensar também nas formas mais atrativas e modernas de reter esse aluno no ensino. Esse é um outro desafio que se impõe, que já estava presente antes da pandemia e será um desafio para os próximos anos. Exatamente. Mesmo antes da pandemia, já tínhamos sinais importantes que o jovem queria outra escola, não mais a escola aqui. Por isso que eu entendo que a pandemia, por outro lado, descoordinou algumas estratégias novas que a escola precisa implementar no seu planejamento, como, por exemplo, o uso das novas tecnologias. Eu costumo dizer que internet banda larga não é luxo, é o lápis e o caderno do século 21. Então, isso vai ser muito importante para a pesquisa, para os estudos. Então, não dá mais hoje para não ter uma escola conectada tecnologicamente. Ou seja, ficou claro durante a pandemia que os professores não estavam preparados para usar essas novas ferramentas. Então, precisamos, sim, preparar tanto na formação inicial como na formação continuada dos professores o uso dessas novas tecnologias. Vivemos um cenário disruptivo. Isso exige, portanto, que as tecnologias estejam presentes nesse processo de ensino e de aprendizagem. Porque o censo nos mostrou que estamos retomando as matrículas. Mas há um outro dever de casa muito mais difícil a ser feito, que não foi avaliado agora pelo censo, que é a questão da aprendizagem escolar. Esse aspecto levamos um grande tombo. Ou seja, voltamos há 10 anos atrás. E esses dados do censo, eles podem direcionar um plano de ataque para os próximos anos, quando a gente pensa em resgatar os melhores indicadores ou mirar em melhores indicadores em relação à educação no país? Olha, Joyce, tem uma frase de um matemático já falecido, americano, que ele diz o seguinte, que o professor deveria preparar o aluno para o futuro do aluno e não para o passado do professor. Ou seja, principalmente, ele nos leva, nos motiva a pensar numa escola que olha para o futuro. Então, essa escola vai precisar, como eu disse, ser muito mais atraente. Vamos precisar com que as famílias não terceirizem a educação dos seus filhos, participem da educação dos seus filhos. Não basta apenas matricular, não basta apenas deixar na escola, mas precisa também acompanhar a vida escolar dos seus filhos. Isso é muito importante. Então, agora nós temos um grande momento na educação. Nós saímos de um período em que tivemos muitas dificuldades de ter uma agenda positiva, uma agenda articulada com os municípios, com os estados. A esperança agora que nos remete é que a gente, de fato, construa uma agenda positiva. O que é essa agenda positiva? Uma agenda que traga políticas consistentes para a melhoria da educação brasileira. O Brasil investe um volume importante de recursos, mas precisa continuar investindo, mas investindo melhor na gestão e na qualidade desse investimento. É esse momento, é esse futuro que eu sonho para que a nossa juventude possa ter, não só uma escola, mas uma vida plena do ponto de vista do seu desenvolvimento.